Fala galera, beleza? A Carola Shurplay na área com mais um vídeo de Farms Fala galera, hoje estamos aqui para apresentar o mod, esse Valmetão aqui ó, 880, né? Está com essa Jumil aqui para puxar o mod, ele é gabinado, queria deixar os créditos aqui do Fabrício Brasil, do grupo da página Fargo Centro Sul, beleza? Os créditos é tudo aí, então vamos lá, olha que maneira aqui, a bateria também, o problema é a bateria da Bolsa, da Bosch, caixinha de ferramenta, vamos dar uma olhada aqui, vamos lá, edifar, 880, vamos embora aqui ó, para ver o Farms aqui que ficou ali, o rompo do bicho é chique, vamos estar plantando um milho aqui com ele, não sei se ele aguenta puxar de um milho que eu não testei aí, então vamos lá, galera se vocês não é inscrito já se inscreve e deixe seu like, nós estamos no mapa, no sítio aqui ó, bom dia, temos um nome, no sítio o sítio, boaví, ou sítio, sítio, fazenda paraíso, nossa, isso aqui é um bug de mim, tá louco, o bagulho que está passando uma marra, tiu, já deu que não tem física aqui, se tivesse, é. Vou pegar um sítio aqui pra nós ficar plantando, né tio? Então já deixa o seu like marotão e é nóis. Hoje vai ser só um vídeo, beleza? Onde abaixar a bicha aqui. Essa plantadeira tem um bug, ela entra na terra, mano. Carrinho. Mas se ela ficasse dessa altura, ficaria legal, ó. Ficaria maneiro. O trator tem alguma coisa pra mexer? Não tem nada. Vamos plantar um milho aqui, então. Baixar a bicha, ó. Falei pra vocês, ela entra na terra. Vambora. Então um milhão aqui. Olha o trator aqui é forte, filho. Deixa uma plantadeira desse tamanho aqui, deixa eu tá. Tá retado. Olha. Então tá forte. Eu vi um 880 ali no grupo 2B agora, simples. Eu vou poder tá trazendo ele aqui pro canal também, pra vocês. O link desse móvel vai tá na descrição, como sempre, né? Pra plantar aquele cantinho, tem que fazer assim, ó. Aqui, mano. Olha lá. Vamos dar a ré aqui. Vamos aqui. Vira aqui. Opa. Tô meio barbeirado. Desculpa pela voz, galera. Se tiver meio baixo, não me desculpe aí. Vamos dar um rézinho aqui. Tá. Chavoso. Opa. Opa. Olha ali. Não é preta assim, ó. Ficou uma beirada? Ficou ali depois, né? Vai dar uns catas ali. Tô deixando outras beiradas aqui. Mano, esse mod aqui, ó. Por dentro aqui, é sensacional. Não, não. Vai aqui, mano. A chave mexe aqui, ó. Aí, mano. Animação na chave, velho. A chave vai lançando. Nossa, muito chave, velho. Pô, chavoso pra caralho. Pensei que não vai aguentar. Tá puxando o Q24 caindo, velho. Essa meadeira é de boa. Mas vai tá colhendo nesse sítio aqui, galera. A aveia e o soja ali, beleza? Então... Então eu trouxe o Farm 2017, porque o mapa sítio Boa Vista deu um problema lá. E vai ficar... E o Last Game ali, o Juliano tá tentando conservar... Arrumando, velho, entendeu? Tá dando uma... Arrumada lá pra nós continuar. Pra vocês saberem aí, pra lá que eu parei. Parei não. Tá vendo um zumbug que deu lá. Quando aí o pão ficar sem nada, eu peguei o 2015 hoje pra dar uma... Treinado. Prema um domingão, né? Pra ficar chave. Pesadão aqui. O milho tem que plantar certinho, velho. O milho pra depois, pra coria, é foda, né? Não tá certo aqui. Essa plantadeira é muito top, galera. Eu ia trazer ela, só que daí eu acabei esquecendo. Se eu lembrar, o link dela vai tá na descrição. Se não... Se eu lembrar não, se eu achar o link dela. Eu acho que eu nem salvei o link dela. Esse pá tá no grupo 2B, mojigo lá, tá lá. Ó, muito chave aqui pra esse trator, gente. Vai ficar aqui na fazenda agora. São dos trator que não vai tá usando. Ele vai o mais de 88 e 880. 880, 880, 880, né? Simples, vou tá trazendo ele. Também. Tá. Salvar a noz, né? Na colheita, vou tá trazendo a bazooka. Eu ia fazer um pack, galera. Só que eu comecei um critáculo pra fazer um pack. Pronto, né? Sem pack, mano. Ó, como que chave, mano. Fabrício, você fez o bagulho bem topzera. Ó, tio. Quero passar, não. Não vou sair daqui, não. Relaxa. Preciso abrir porteira, não. Aqui, abrir porteira. Desnecessário. Desnecessário fazer isso. Abrir porteira. Ó, pra plantar aqui é rapidão, né? Ximari. Tá com saudade de jogar um farm. Não precisa de um joguei, velho. Nem ontem, então... Tá com saudade de jogar um farm. Não cai esse mês, galera? Só que chega um cai esse mês aí. Chega, hein? Tá forte, hein? Tá de manhãzinha, doido? Você é louco? Quase 7 horas da manhã. Vai no prantil. Vou continuar aqui na Fazenda Paraíso, né, velho. Tá seguindo uma sériezinha aqui. De apresentação de mod, pá, colher. Pra plantar, pulverizar. Tá achando um mod pulverizador bacana. Pra trazer. Então é o seguinte, galera. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Seu likezão maroto aí. Que vai ser o seguinte, né? Vai... Eu vou estar trazendo a sériezinha, a continuação aqui. Então, desse prantil que eu cabava, vai estar colhendo ali. Aquelas coletadeiras. As duas 6200 e a AMF. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí. E é nóis, velho. Fui. Nossa, só que chavoso. Nem terceiro, Luiz, o bicho aqui. Ó. Só não tem seta mais por. Por dentro aqui. Olha essa chave balançando aqui. Pô, chave demais, velho. Isso é louco, tio. É um louco. Tem um garrafão d'água ali, ó. Tomou uma sede. Tomou uma água. É louco. E aí, ó. Tchau. Tchau.